Esta manhã estivemos aqui no centro comercial de Maçamá, um centro comercial que eu me lembro há uns anos atrás de ser bem frequentado, de ter as lojas todas abertas, de ter lojas engraçadas, tinha até uma discoteca ao lado do centro comercial, isto há uns anos atrás, e neste momento tem cerca de 40% das lojas fechadas, há enormes problemas, falámos com a administração do centro comercial, falámos com lojistas, há imensos problemas de insegurança, e há também a questão que nós referimos muitas vezes, da falta de apoio ao comércio local. O Presidente da Câmara de Centro, Vazio de Horta, há uns tempos atrás mencionava e gabava-se do enorme apoio que deu ao comércio local, mas na realidade as lojas estão todas a fechar e nós temos feito arruadas e temos percorrido as ruas do concelho, há imensas lojas fechadas, pequeno comércio que fecha, pessoas que falam connosco a pedir ajuda porque tiveram que fechar as suas lojas, portanto o apoio que a Câmara deu, que nós também já falámos sobre isso, ficou muito aquém daquilo que na realidade é anunciado e se calhar o apoio que foi dado foi naqueles sacos que a Câmara mandou fazer, que até mandou fazer na Índia, portanto nem sequer apoiou o comércio local ou produtos nacionais. Portanto há duas medidas que nós temos no nosso programa que são fundamentais para resolver essa questão, a vida ou vigilância, a questão da insegurança é muito grande e não é só aqui no centro comercial de Massamá, é em todo o Conselho de Sintra, e a questão do pequeno comércio, temos que apoiar o pequeno comércio, temos que fazer a diferença, tem que ser a Câmara a permitir, através do apoio, através da isenção ou da redução do IMI e até das taxas municipais, permitir que o comércio local tenha de facto capacidade para rivalizar com as grandes superfícies, portanto para isso a Câmara Municipal tem mesmo que ajudar. Temos que apoiar o comércio local, comprem no comércio local, ainda por cima agora após este tempo de pandemia, onde o comércio local teve fechado, não teve qualquer apoio, vamos lá incentivar as pessoas para voltarem a comprar o comércio. Vamos fazer o shopping center de Massamá, aquilo que já foi há 20 anos atrás, onde havia uma tisteca, onde havia bares, onde todos os adolescentes e famílias inteiras visitavam o shopping de Massamá, durante a semana e ao fim de semana. A questão da segurança também é uma questão muito importante, temos que pôr a videovigilância aqui no Conselho e temos que fazer Massamá, como as outras fechazias todas do Conselho, um bom lugar para se voltar a viver. Temos que voltar a ter orgulho e a ser de cima.